Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Charlotte, professora de musicalização infantil do projeto em questão dos sonhos. E hoje nós vamos para a nossa aula de número 5. Vocês se lembram que na outra aula nós vimos as notinhas musicais e suas batidas? Isso mesmo! E hoje nós vamos lembrar de novo porque hoje tem uma atividade bem legal com elas. Olha só, vamos relembrá-las. Vocês se lembram que uma notinha é uma batida e ela é o pão, lembram? Agora, vocês se lembram da bala? Isso, a bala. A bala é duas batidas, não é? Então, a gente vai falar bala. E vocês se lembram do chocolate? Quanto que é? Quantas batidas que é o chocolate? É quatro batidas, não é? Chocolate. Isso mesmo, muito bem! Agora, nós vamos ver aqui. Eu fiz como se fosse uma musiquinha com batidas. Vejam aqui comigo. Olhem aqui. Vocês estão vendo? Qual notinha que é essa daqui? Ela está aqui embaixo. Qual o desenho que é essa daqui? É do pão. Muito bem! E essa daqui? é pão também, não é? E essa rosinha aqui, qual que é mesmo que eu esqueci? É a bala. Muito bem! E essa daqui é o pão. Muito bem! Então, vamos lá daqui, ó. Falar aqui as notinhas daqui até aqui, ó. Então, essa daqui é o pão, pão, bala, pão. Vamos de novo, ó. Pão, 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 bala, pão. Muito bem! Essa daqui é qual, ó? Essa é a bala. Muito bem! E essa daqui, qual que é? A gente viu aqui, ó. é o pão? É o pão, muito bom! E essa daqui é a bala. Muito bem! E essa aqui de novo é a bala. Muito bem! Vamos falar essas daqui, então, ó. Vamos aqui comigo, com a tia. Bala, pão. Bala, bala. Muito bem! Vamos aqui embaixo agora, ó. Que nota é essa daqui, ó. É quatro, não é? É o chocolate. Muito bom! Então, vamos aqui, ó. Chocolate. E essa daqui? É a bala. Muito bem! E essa daqui de novo é qual? Chocolate. Muito bem! Chocolate. Muito bom! E essa daqui? Qual que é mesmo que eu esqueci? É a pão. Muito bem! Então, vamos aqui falar com a tia, ó. Chocolate, bala. Chocolate, pão. Muito bem! Isso mesmo! Agora, a tia vai deixar um pouquinho mais complicado, tá? Mas não é difícil. Olha só! Agora, a tia tirou todas as figuras, né? Não tem mais pão, mas só tem as notinhas. Vocês se lembram qual notinha que é um tempo só? Pão. Isso, o pão. E essa daqui? Qual é de novo? É o pão. Muito bem! Então, dois pães, não é? Pão, pão. E qual que é essa aqui, cor de rosa? Qual que é mesmo? É a bala. Muito bem! E essa daqui é o pão. Muito bom! Então, vamos aqui, com a tia, ó. Pão, pão, bala, pão. Muito bem! Isso mesmo! E essa daqui, qual que é mesmo? É a bala. Muito bem! É a bala. E essa daqui? É o pão. Muito bom! E essas duas aqui? É a bala, né? Bala e bala. Muito bem! Vamos cantar, então, aqui, ó. Isso daqui é a bala, pão. Bala, bala. Muito bem! Agora, vamos aqui embaixo, ó. Qual que é essa daqui? Ela é quatro, não é? Lembra? Aquela coisa bem gostosa que a gente gosta de comer? É o chocolate. Muito bem! Então, vamos aqui, ó. Chocolate. Muito bom! E essa daqui é qual? Ela é rosa. É gostosa também de comer. Qual que é? É a bala. Muito bem! E aqui, de novo, qual que é essa daqui, ó? Hum, é bem chocolatura. O que é mesmo? É o chocolate. Muito bem! E essa daqui, ó? É a... É o... Hum, ele é quentinho. Sai quentinho do forno. Qual que é? É o pão. Muito bem! Vamos aqui, então, falar com a tia, ó. Chocolate, bala. Chocolate, pão. Muito bem, pessoal! Então, pra eu saber que vocês viram até o final, eu quero que vocês digam a palavra... Hum, bala. Eu quero que falem bala, tá bom? Então, eu vejo vocês numa próxima aula, pessoal. Tchau!